O pessoal, estamos aqui gravando o Galpão Crioulo, aqui está o nosso amigo Wagner, que vai fazer uma boia pra cá. Eu já tô até com um avental, nunca tinha usado na minha vida, né? Vamos ter que atracar, né? Era pro Gé fazer, mas é pro Gé, só sabe fazer pão com ovo. Ali tá o Rogério, o Rogério tá colocando o microfone, se preparando pra gravação. E aí, amigos do Matizes, fãs, seguidores, tá aqui o Marcel, gremista, junto comigo aqui. Estamos na cozinha do Galpão, os bastidores, daqui a pouquinho. Valeu, gente, um abraço.